Olá pessoal, hoje estou trazendo mais uma receita aqui maravilhosa de um sabão líquido para vocês esse daqui é o nosso novo Homo Progress, olha só a qualidade dele, ficou excepcional o cheiro dele está maravilhoso e ele limpa muito bem as suas roupas porque ele contém todos os sais inorgânicos aí, responsável pela limpeza e retirada de manchas da sua roupa então eu super indico vocês fazerem ele, você faz aí no máximo em 5 minutinhos aí você faz ele e ele já fica nessa textura que está aqui, vocês podem ver, ficou super lindo o cheiro está maravilhoso e eu tenho certeza que você vai utilizar essa receita por muito tempo na sua vida a gente sabe que no mercado o sabão líquido está muito caro então às vezes compensa mais a gente fazer em casa o nosso próprio sabão líquido do que comprar então só peço pessoal, para quem ainda não é inscrito no canal Paulo Adriano Lima se inscreva, deixa seu like e compartilha meus vídeos nas redes sociais peço também para quem tiver Instagram que me siga nesse que está aqui arroba paulaadrionolima5 lá eu também vou estar colocando alguns vídeos para vocês durante a semana então vejo o vídeo agora por completo e no finalzinho aí compartilha com todos os familiares pessoal, então o que a gente vai precisar aí para fazer o nosso homoprogressor aí 5 litros então a gente sabe quando vai lá no mercado comprar sabão líquido a gente vê aquele preço lá, um preço muito alto aí, custa de 35 a 50 reais um galãozinho lá de 5 litros de sabão então nada mais fácil do que a gente fazer o nosso próprio sabão líquido com a mesma qualidade, gastando bem menos aí do que você comprar no supermercado então essa receita desse sabão líquido aqui eu já tinha feito em 2017 porém eu fiz lá uma quantidade, acho que para 1 litro, se não me engano então hoje eu vou estar refazendo ela, mas uma quantidade bem maior aí uma quantidade para 5 litros, ok? vai dar para um bom tempo aí, dá para você lavar muita roupa e sem falar que a qualidade dele é muito boa, retira aí a sujeira com facilidade então o que a gente vai precisar para fazer o nosso homoprogressor aí 5 litros a gente vai precisar de 5 detergentes eu estou utilizando esse detergente azul aqui eu gosto muito de utilizar ele para fazer receita de sabão líquido mas tem muita gente que tem dificuldade de encontrar esse detergente azul aqui no mercado próximo da sua casa então uma dica que eu dou para vocês, caso você não encontre esse detergente aqui você pode utilizar aquele detergente cristal e colocar uma pedra de anil juntamente com o sabão líquido, ok? o anil também vai ajudar aí, dar um destaque maior as cores da sua roupa e não vai interferir em nada no nosso processo, ok? então caso você não tenha detergente azul na sua cidade pode usar o detergente cristal com uma pedrinha de anil que vai ficar muito bom, ok? então vamos usar 5 detergentes 2,5 litros de detergente 2,5 litros de água da torneira essa aqui está com espuma porque eu tinha feito aí o nosso sabão líquido de coco que eu postei hoje de manhã esse daqui, para quem não viu ainda ele é muito bom, o cheiro dele é maravilhoso então por esse motivo que está espumando aqui essa água mas é a água da torneira, ok? aqui a gente vai utilizar 2,5 litros de água e vamos utilizar ainda 500 gramas de sabão em pó sabão em pó você pode utilizar qualquer um pode pegar aquela marca mais baratinha que já é suficiente para a gente fazer o nosso homoprogress aí 5 litros, ok? pessoal, mais uma dica aqui eu falei para vocês que vai 2,5 litros de água desses 2,5 litros de água 1 litro dessa água a gente ferve na hora que estiver liberando as bolhas lá de fervura a gente começa a fazer o nosso sabão então tem que ser uma água bem quente bem fervendo mesmo para a gente poder diluir o nosso sabão em pó, ok? caso você dilua com uma água fria aí ou uma temperatura muito baixa pode ser que haja um separamento desse sabão líquido aí que a gente vai fazer então por isso eu digo para vocês fazer com a água bem quente fervendo para não separar o nosso sabão líquido, ok? pessoal, então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é diluir o nosso sabão em pó então 500 gramas de sabão em pó pode comprar aquela marca bem baratinha que tem não tem problema e agora a gente joga a água fervendo aqui em cima do sabão em pó misturamos agora para diluir bem esse sabão em pó aqui pessoal, então eu vou mexer aqui por aproximadamente 2 minutinhos para diluir bem aí o nosso sabão em pó, ok? então o que a gente vai fazer agora? a água ainda quente a gente adiciona aí os nossos detergentes, ok? só lembrando que esse sabão em pó aqui que a gente colocou só ele que tem os sais aí inorgânicos que vão fazer a formação do nosso sabão líquido para ajudar na limpeza das suas roupas, ok? então é essencial que você coloque o sabão em pó nessa receita, nessa formulação que eu estou ensinando vocês para a gente formar o nosso homoprogress 5 litros, ok? então vamos colocar os detergentes então como eu falei para você vai 5 detergentes 2,5 litros vocês vão ver que na hora que eu coloco o detergente aqui já começa a engrossar o nosso sabão líquido a última vamos perfazendo aí os cinco detergentes, os dois litros e meio, pessoal esse restinho que sobra aqui no detergente, vocês podem deixar virado assim dentro de um copo ou de um beck aqui, depois vocês só retornam para dentro da receita ok, então deixa eu mexer agora aqui, misturamos bem aí, tem que misturar bem o detergente com sabão em pó, antes da gente colocar água fria aí, para terminar o nosso sabão líquido, olha só que bonito, pessoal, então agora na sequência a gente só coloca a água, então peço pessoal para quem não é inscrito no meu canal aí Paulo Adriano Lima, se inscreva, toda semana eu estou postando novos vídeos, são vídeos muito fáceis aí, que você consegue fazer na sua casa e alguns você utiliza já no mesmo dia que faz o vídeo ok, quem tiver Instagram também pode me seguir nesse que tá aqui aqui em cima, arroba Paula Adriano Lima 5, lá também vou estar postando alguns vídeos aí, toda semana para vocês ok, então agora vamos colocar a nossa água, então como a gente colocou um litro já de água, então falta mais um litro e meio, essa água aqui é uma água fria ok, pessoal então depois de ter agitado aqui o nosso sabão líquido, eu agitei por mais ou menos uns 3 minutos, já tá pronto ele aqui, a gente já pode até embalar, mas deixa eu mostrar primeiro para vocês aqui como ficou a textura dele, olha só que lindo, a viscosidade dele ficou muito boa, eu super indico aí vocês fazerem na casa de vocês, lembrando que ele ainda tá quente, então a tendência ele ficar mais grosso ainda do que tá aqui ó, assim que ele abaixar a temperatura, então vamos embalar agora o nosso sabão líquido, daí eu já indico para vocês a quantidade que você usa aí na sua máquina ok, pessoal então agora vamos embalar o nosso sabão líquido, eu tenho uma garrafa aqui de 5 litros, é onde é que a gente vai colocar o nosso sabão líquido aí, nosso homo progress 5 litros ok, olha só que bonito, eu quero dar umas dicas aí muito importantes para vocês, então quando você for diluir o sabão em pó, dilua numa água bem quente, uma água fervendo mesmo, para não ter a separação de fase do seu sabão líquido, caso mesmo assim você faça o seu sabão líquido e acabe separando, o que que você pode fazer, você vai simplesmente pegar e agitar novamente aí o seu sabão líquido, que a partir dali ele não separa mais, é que depende muito, algumas marcas de sabão em pó aí, ela contém alguns sais um pouco mais pesado, que quando você mistura com a água ele acaba não se diluindo de uma vez, então com o passar do tempo ele acaba se misturando, mas para você fazer isso você tem que dar mais uma misturada aí no nosso sabão líquido ok, então a tendência é não separar, se você utilizar uma água bem quente, mas caso separa, apenas só agite mais uma vez aí, e já está pronto e já pode utilizar novamente, ok? Uma outra dica, hoje cedo ainda eu postei o vídeo aí para vocês, dessa maravilha aqui ó, que é o nosso sabão líquido de coco, nosso sabão mágico, então caso você não viu ele ainda, veja ele, eu super indico vocês fazerem esse sabão aqui, ele vai retirar todas as manchas que tem aí na sua roupa, aquele amarelado que fica, olha só que qualidade que tem, o cheiro dele é maravilhoso, cheiro de coco, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de fazer esse sabão líquido aqui, ok? Pessoal, então eu agradeço a todos, peço ainda para quem não é inscrito no canal e se inscreva, toda semana eu estou colocando novos vídeos, e peço também para o 1, 2, 3, e peço também para vocês me seguirem aqui no Instagram, arroba pauladiano lima 5, ok? Caso você queira colocar a essência no seu sabão líquido, você pode colocar em 5 litros, você coloca em torno aí de 50 ml, ok? Então obrigado a todos e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho